Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus queridinhos, meus amorinhos que estão me assistindo nesse exato momento Eu não sei que horas são, nem sei se posso estar gritando Não posso, porque que? Já são 10 horas da noite E gente, nesse vídeo eu decidi pedir alguma coisa Muito ruim em um aplicativo aí Mas eu não faço ideia do que eu vou pedir ainda Gente, o que é que eu vou pedir nos aplicativos, hein? Você vai pedir uma comida fitness Eu tenho que pedir alguma coisa muito ruim porque eu tô aqui pra experimentar E pra falar mal mesmo desses negócios Ruins, entendeu? Eu vou abrir aqui o aplicativo e vou ver o que é que tá tendo de ruim Aqui no negócio, né? Ó, eu vou falar as opções pra vocês E vocês aí de casa vão escolher pra mim Hambúrguer, hot dog, pizza, japonesa, árabe Nossa, árabe? Árabe É por aqui, amor, e caradá Gente, eu acho que eu vou abrir aqui esse negócio árabe E vou procurar o mais baratinho E o mais horrível Nossa, tem um negócio muito estranho chamado homus Que diabo é isso? Humus é um negócio, é tipo um patê É de grão de pique Que becru, que nojo Carrossel tem da árabe Que é que becru, homus, um monte de coisa nojenta Tem coragem de comer que becru? Amor, eu sou vegetariano Ah, é, esqueci Não julgando, mas já julgando Quem come que becru é um negócio Que becru Gente, não queira comer que becru, por favor Gente, a Sofia me convenceu a pedir um beirute Eu? Não Eu? Não, né? Esse é um restaurante que tem duas estrelas de avaliação Duas? Duas Como eu nunca comi cafta Que é uma coisa que, tipo assim Que é diferente na nossa vida Eu pediria esse cafta Eu comer com bocadice inteira Mano, você é beirute, né? Vem com batata frita É Então, gente Eu vou pedir um beirute de cafta Enfim, eu vou pedir junto com um refrigerantezinho Refrigerante? Não? Eu falei refrigerante? Olha só, seguinte Eu peguei agora um beirute Que eu já tinha pego E eu peguei um negócio que eles chamam de carrossel Que é Ponte pui de especialidades árabes Homos, barba nut Kibicru Qualha seca E tabule Que diabete, não sei Ó, já pedi Agora é só aguardar Chegar que eu estou morrendo de fome Meu Deus do céu Dance, potranca Dance com emoção Tô esperando minha comida Agora é nova geração Vai! Eu ainda tô esperando a comida Mas tá demorando Vocês tão achando que tô demorando, gente? Porque eu acho que dá Vou olhar quanto tempo eu já pedi essa comida Porque eu já estou ansioso pra comer Não tô nem brincando Tô morrendo de fome Sim, gente Eu me assusto comigo mesmo Olhando no espelho Porque talvez eu seja um pouco feio mesmo Já tô com a comida na mão E tô ansioso pra comer, gente Ó, vem dois pacotantes Pelo amor de Deus Vou engordar demais hoje, gente Galerinha Comida chegou, hein? Tá dentro Olha só, seguinte Já temos a comida aqui E agora Os críticos da culinária Eu quero ver isso aí, viu? Nem eu sei o que tem dentro Deve ser o garfo e a faca Isso? É um pão? Isso aqui, gente Eu tô achando que é tipo O pão Tipo o Rapidez, sabe? É, eu acho que você vai Enfiar nas coisas Mostra, né? É pra você montar Olha só Veio tipo uma marmita Com várias coisas Que veio... Olha que delícia Eu como a cumbuca dessa inteira É bom? Veio o Pablo Real Comprou o negócio Comprei de químico Ó, tem um negócio branco aqui Que eu não faço ideia do que é Esse traquinho branco Isso aqui é o hummus Não, isso aqui é o hummus Isso aqui é o hummus Ai, é meu almoço Ai, é... Que nojo Aí você põe o almoço natural Parece uma papinha, ó Não, é bom Isso aqui é o quê? Só Deus sabe, né? Nossa, real Parece que pegaram o iogurte grego E jogaram aqui em cima Olha, tem um trago verde aqui Eu não sei o que é Isso aqui eu acho que é berinjela Olha, vem até um... Eu não sei Celhar Celhar Tá bom, isso aqui é berinjela Gente, é berinjela o negócio Minagrete isso aí Com farinha de trigo Pagou R$60 pra comer Minagrete com um pedacinho de pano Agora, o Pablo tá enrolando isso aqui, ó É claro, né? Eu tô aqui me preparando Porque ficou achando Não, sério, mostra É carne crua, velho A gente vai comer carne crua nesse vídeo Carne crua Qual a pessoa em sã consciência Que abre o aplicativo de comida Pra pedir carne crua? Vai, Sofia Faz o seu Vou fazer o meu aqui Você não vai botar nenhum Ai, tem muita Você não vai botar nem um temperinho Alguma coisa Eu vou botar o limãozinho aqui, ó Vou botar uma saladinha aqui, ó Já Normal Normal o quê? Normal pra ruim E o... E a gente ainda tem Beirute aqui pra comer Pra experimentar, tá entendendo? Pra ver se o negócio é gostoso Eu não gostei da carne crua, não É estranho, gente Você comeu o negócio cru Eu não sei Eu tô em dúvida do gosto dessa carne Eu gostei mesmo da carne Quer dizer que eu não vou comer, né? Mas as outras coisas eu gostei E esse oogurte, você gostou? Tá, beleza Agora a gente vai pra o Beirute Que é de casa Olha o Beirutão Desgrama Olha o negócio Olha dois sanduba Gigantesco Eu tô me sentindo no canal do culinário aqui Gente, olha aqui, ó Esse Beirutão Não, mostra aqui, ó Esse Beirutão gostosão Olha o tamanho disso Tu não quer mudar teu nicho não, Paulo Pra culinário? Eu vou querer É um dança E foi o pior restaurante Não Não o pior O mais novo aliado Poderia vir com o Beirutão Porque todos os... Como é que é? Sei, né? Beirute Todos os Beirutes que eu vi na vida Vinha com o Beirutão Eu também Hambúrgui do Podrão De padaria É Hambúrgui do Podrão Gostei, vocês gostaram? Eu só não gostei muito daquele estrago ali Tipo, não é que é ruim É que é diferente Outras culturas Se tiver muito like A gente vai em outro Aí a gente vê a diferença Se esse é bom Ou a gente é barulho Tem uns restaurantes árabes Mais tradicionais Que são Que tem umas coisas bem diferentes Aí se esse vídeo bater A meta de um milhão de likes É, você entendeu, né? Então, pessoal Esse foi o vídeo Grande beijo pra você E até a próxima Tchau